E aqui ó, agora você pode visualizar sua skin de braço, tá vendo? Dá pra você fazer sua skin de braço, né? Skin de braço aí. Aí eu posso arrumar as coisas, tá vendo? Se quiser aí jogar contra a skin. Uh... Eu vou ficar com a minha normal, porque eu gostei da minha. Ai, isso é um monte de botão pra lá e pra cá, mano. Oxe, eu saí daqui? Ah, vai quebrar o controle, Murilo. Ah, você tem que ser menos nervoso. Ah, cadê a sua? Ah, eu tô lá. Ih, eu tô muito longe. Ixi, eu tô muito longe. Eu vou tentar muito longe, não. Olha que imagem bonita, né? Eu tô muito longe. Ai, eu tô muito jogando com isso aí, você tô jogando com o bairro. Serioca. Eu tô muito longe. 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 Out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I'm played dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.